O PS responsabiliza o Governo e a Autarquia de Câmara de Lobos pelo deslizamento de terras no bairro Nova Cidade. Os socialistas garantem que houve avisos suficientes de derrocadas anteriores para ter havido medidas de prevenção. Diz o PS que os avisos foram mais que muitos e a derrugada no bairro da Nova Cidade não foi propriamente uma surpresa, até porque houve outras. Todas as vezes que isso ocorreram, a Proteção Civil, a Câmara Municipal tiveram conhecimento desta matéria. Em junho do ano passado, a RTP Madeira fez aqui uma reportagem, num primeiro deslizamento aqui no Polo Desportivo, mesmo aqui atrás. E passado tudo isto tempo, a Proteção Civil, na pessoa do seu Presidente, tem tido um papel passivo. Isto é, que medidas é que foram tomadas de forma preventiva para poder salvaguardar a segurança de pessoas e mães neste complexo habitacional. Mas mais, o que é que a doutora Nivalda fez relativamente à proteção desta matéria? Mas também mais, que a responsabilidade é que tem a doutora Rubina Leal, que tem a tutela sobre esta matéria, fez para minimizar os impactos? Amandio Silva diz que a situação é má demais para ser verdade e garante que não é a única. O PS exige a consolidação de toda a escarpa e desafia quem tem responsabilidades em Câmara de Lobos e no Governo a assumi-las perante a população.